A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus... Ai... Ai, meu Deus... Que rostinho bonito... Seria um momento perfeito... Se não tivesse caído em cima do meu saco! Sai daí, filha! Sai! Me deixem em posse! Então, de quem é a festinha? Ben, meu filho. Ah, você tem... Tem? Ali. Legal, a CDC é demais, é... Só rock, só rock, só rock, um... Você é droga. Eu vou atender a tua ligação na casa do caralho. Tudo bem, eu reconheço que andei meio sumida ultimamente, mas é que tá muito corrido pra mim. A vida continua, até pras mulheres. Eu sei que não tem sido fácil, gente, mas, meu Deus, nós estamos nos anos 50, não é? What the fuck? Foda-se o colégio, foda-se a escola, foda-se o governo, foda-se tudo, foda-se você, foda-se a instituição, foda-se a PV, foda-se a rede não sei o que do não sei o que lá. Deixar a mulher que ama morrer... Que sofram as criancinhas... Ele não vai responder a pergunta de ninguém. Obrigado. Houve especulações de que eu estivesse envolvido em fatos ocorridos na rodovia e no telhado... Desculpe, senhor Stark, mas o senhor espera realmente que a gente... Pode molhar nos cartões, por favor. Tá. A verdade é que... E o homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Os Nart sequestrou ele. Ah, que droga. Tudo bem. Volta ao laboratório, chego quando puder. Tá bom. Ali, Ed, eu... Que desgraça, misericórdia, meu Deus! E qual o seu número, senhor? Eu causo 42. Desculpa, esse número acaba rápido na noite alienígena. É o número do ranchola. 41 e meio. Ah, nós temos esse aqui. Os lookies. Um milhão de dólares pra quem ganhar de mil... Ô, véi, dá pra comprar um... Um house. Ha, 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 ha. Nos episódios anteriores... O Flash tá de volta! Então daqui a pouco a gente se vê. All guys! All guys! É você? Pete? Estranho, né? Fudeu, 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 fudeu! E aí, o que foi? Não tenho mais graça nenhuma. O quê? Para de encher a cabeça dela. E não me enche mais o saco. Eu achei que a gente era amigo. Amigo caralho, mano! Oi, Walter. Oi, Chris. Oi, Carol? Ah, ela é a Carol. Eu sou a Carol, com E. Muita gente comete esse erro Ah, você não me disse que tinha, irmão? Não tenho Você não vai sentar? Ah, vou, claro Eu só queria que você escolhesse melhor o lugar E o que tá esperando? Põe pra dentro Bota, bota, bota Mas lembra, se por algum motivo não chegar no mar É só fazer um rolamento Tá, mas vai logo Beleza? Manda ver Sabe o que faltou pra essa galera? Trabalho Sabe, às vezes falta, cara Falta alguém chegar assim, ó E apresentar isso aqui pra essas pessoas É, essa é a ideia Vem cá, você vai pra batalha com essa roupinha de pastor? Amém, irmão? É, ela tentou me ensinar E embora eu não tenha aprendido, ela nunca desistiu Sempre me deu incentivo E eu planejo dar pro Júnior É, boy Eu saí tudo fedido Melhor do que agora Chama o problema que vai ter a solução Olá, Marilene Eu separei um par de tênis da Brenda que te servem muito bem Isso é tênis de menina Você acabou de ganhar respeito comigo, Brakel É só pedir com jeitinho Como eu fiz Terra de pedra Olha a pedra Banho de sol Quieta menina Toda areia Tô na piscina Ah, mal paz Se eu concordar com o pagamento em parcelas Eu preciso que me mostre alguma coisa de boa fé, entende? Alguma coisa concreta Tipo o quê? Tipo sexo oral Não, eu já disse que ela não vai mais fazer isso Quem disse alguma coisa sobre ela? Vish 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 Não se vê Não Tramontina Caramba, funcionou O que é isso? Ih, eu sei lá, porra Warren, acalme-se Não, eu não posso fazer isso Claro que pode Espera Relaxa, filho Tenha calma Tenha calma Eu prometo, vai ficar Pai Tem Warren, acalme-se Apedida e anjo Pois és o seu Puta piada podre, véi Já quebrou um garoto ao meio Aposto que ele é psicopata É só isso Tudo pra chegar aqui Eu assassinei na América Los Angeles, Estados Unidos Afeganistão Fiz uma baguncinha Eu mesmo O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia Mas eu vou acabar comendo você Não esqueça de trazer o DVD do meu aniversário Eu falei pra todos os professores que ia trazer amanhã Eu já esqueci de alguma coisa? Só traga, tá bom, mãe? Mas que filhinho da putinha, cara? Está com ciúme? Sarah Fear Também quer um beijo? Aí está seu beijo Ah, trouxa! Todo mundo sempre quer se separar? Ah, isso não é verdade Ah, não é? Os nossos pais Os pais da Amy A maioria dos pais dos meus amigos Os meus não Você não disse que eram separados? Nem tudo está morto, não é? O meu pai morreu Sempre me lembrarei dos campeões de Lacan Dos dias gloriosos com a galera Eu sempre me lembrarei dos malucos do clube de matemática É uma identidade falsa perfeita Que durou seis segundos Me dá isso Novo e médio Excelência Express de L'Oréal, Paris Imagens com o comandante Hamilton Pois não, comandante Hamilton Minha mãe derramava sal Ela sempre jogava um pouco por cima do ombro Boa sorte Caiu certo o taparel pra fazer a defesa Agente federal, abre uma porta Agente federal, fica aqui É pior, é ou pior Deita no chão e me dá a grana do banco Peraí, como eu vou pegar grana se eu tô deitado no chão? Vai pegar a grana do banco e depois que fizer isso, deita no chão Alô Até onde eu sei, o flash é mais rápido que um clube Vou cair Joga sereca pra se ver pra passe Também pode ser de uma partícula Bom, eu disse que não seria apenas uma aula normal Mas que também teríamos laboratório Aquela vagabunda Não pode fugir Só porque ela não quer mais transar nos filmes O senhor quer o GAR A SUA BOCA Pega um ex-namorado seu que tenha te deixado muito mal Que você tenha ficado com muita raiva dele É que você tenha ficado... Eu não tenho nenhum ex- O quê? É Você não tem nenhum... Você tem 17 anos e nunca namorou? Não Vem até mim Se se foda todo mundo, eu sou um corno revoltado Quando eu tinha 16 anos, alcancei a maior glória pra um adolescente Finalmente tirei a minha carteira de motorista E tem iogurte sem gordura Sabe o que você pode fazer Pode misturar os dois Corte rápido A faca perfeita pro combate Tá aí Eu não tava fazendo nada Tô aqui de boa Tá afim de matar o delegado Gude? Então peraí que eu vou lá pegar o 38 Eu posso querer chegar mais cedo? O senhor é o chefe Pode entrar a hora que quiser Hoje tem! Oi Tachi, eu tô indo pra Alba Square Quer ir também? Você vai de ônibus? Vou? Não Aí Tachi, eu tô indo pra Alba Square Quer ir também? Claro, eu tava indo pra lá Essa interesseira Querido, se esta foi a nossa última noite na terra Eu quero passar com uma coisinha que eu chamo de amor próprio Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Que bom que não era uma altura Curte o passeio, Braezinho Copa cheio Precisa nem dizer, né? Valeu Você tinha que falar do Bowers na frente dela É, cara, você sabe o que ela fez? O que ela fez? O certo é com quem ela fez Pelo que eu vi, a lista é maior do que o meu pintão Agora eu tô mandando a pica Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas A pele inteira delas é branca O nariz de palhaço é natural Os mamilos e os lábios vaginais Também chamada de palhaxota Possuem cores alternadas Tá Tá? Tá É, eu tava querendo dar uma volta Quer ir comigo? Ah, eu quero Então tá Vamos, legal Saúde, cara Prazer, tá? O prazer foi todo meu É um olho Eu quero te salvar, Max É só o que eu quero Você não quer me salvar Eu quero Você nem é mais o melhor agora Eu sou o melhor A obra é limpo Ai, que merda Uma puta bomba O quê? Bomba Roman, você falou que era um chip de supercomputador Isso não é um chip É uma bomba E o que rola se ela disparar? Um, dois, três Legal, filmei Qual dos gorilas vai me pagar Porque... Pega ele Peraí, peraí, peraí Pode ficar com a pizza, cara Para Corra, não Me derrubaram aqui Trouxe mais gente pra me matar? Eles querem me matar também Pelo visto tem mais companhia Ainda sabe dirigir? O que acha? Não sei não Eu caí num tanque de enguias elétricas Não brinca Eu caí num super colisor É Tem que tomar cuidado onde cai Imagino, cara Eu me imagino trocando tiro com polícia Invadindo o banco Não fazendo prisioneiro Imagino me escondendo no matagal Eu só imagino... Tá aí Eu falo o quê? Ah, eu sei lá Levanta daí Faz alguma coisa, droga Puta que eu pariu Eu vou gozar Blink, 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 blink Blinkão Pode me trabalhar com essa porra blindada Olha pro céu, meu amor Já chegou o disco voador Você sabe o que esse símbolo significa? Super grill? Sem querer me gabar Mas me gabando Eu fui dos Vingadores Dos Vingadores? É Que legal Valeu Que que é isso? Pode me desgreditar Quer beber alguma coisa? Quero Pode ser cerveja Fui abrir a geladeira Não tinha nada Só a luz E o ar Eu peguei uma captura de tela De uma câmera que deixaram passar E usei no olho de Deus Marcou alguém no rio Você por acaso tem inimigos no rio também? Hernan Reyes Hernan Reyes Ainda tá morto, mas Ele tem um filho O Dante O Dante O Dante eu acho que é do Devil May Cry, né? Idiota Pra vim cá Com o contínuo espaço-tempo É, que idiota Eu sei que preto emagrece bem Mete medo Mas Tom Pastel Tá super na moda E eu sinto que dá uma Segurada na masculinidade Que é necessário hoje em dia Não cê sabia? Falou Aí Valeu por simplificar pra mim Senhor simplificador Eu tô tentando Na minha Linha do tempo Quando Pironha 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 Perfeito Vai morrer pelo que fez a ela Mas foi ganancioso E se perdeu Já cansamos Das suas perguntas, moleque Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso Ele tá indo pra um Jaguar azul Ok, vai atrás Eu? Não dá Que não vai dar Vocês conseguem arranjar uns carros pra gente? De preferência uns que não explodam Olha lá, tá inteiro E agora não tá Essa vai ser a minha melhor ficarice Fica pra trás, otário Foi divertido E muito Tá bom Cara de bonzinho, rapazes Eu não fiz nada contra ele Eu tava tentando ajudar meu pai Traindo a confiança dele Eu tinha oito anos Cai logo aí, seu merda Oi Oi Tem Tipo Alguma chance De você não Me prender? Não vai dar não Você já era Que tipo de flexão é essa, mano? Você vai sair com ela hoje? Por isso que eu pedi pra mamãe lavar a minha roupa Você nem lava as suas roupas Você lava? Enfim Eu sujo falando do mal lavado Olha aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curto, aplicativos Entra em contato pra negociarmos Essa é isso Valeu Tchauzinho Tchauzinho